Os mais obesos tem mais um motivo para se preocupar. Eles estão no grupo de risco para o surgimento do câncer de fígado. Este foi o tema de um simpósio realizado aqui em Rio Preto. Luiz Cláudio passa os dias no hospital à espera de um transplante de fígado. O paciente, que já tem cirrose, viu seu quadro clínico se agravar depois que os médicos identificaram um tumor de quase 3 centímetros no órgão já comprometido. O câncer descoberto há um mês pode estar relacionado com o excesso de peso. Eu tinha segundo peso acho que uns 20 quilos. Ele nunca se preocupou com isso antes? Não. Os obesos também estão no grupo de alto risco para o desenvolvimento de câncer de fígado. A gordura depositada no órgão já é uma das principais causas da doença. Quem tem gordura no fígado e que tem cirrose hepática ou não, pode aparecer câncer de fígado também numa fase pré-cirrose também, o que não acontece em geral com a hepatite C, por exemplo, que precisa ter associado a cirrose hepática. O carcinoma hepatocelular responde por 90% de todos os cânceres de fígado. A doença, que mata 500 mil pessoas por ano no mundo, foi debatida em um encontro internacional realizado em Rio Preto. O assunto atraiu especialistas como o cirurgião Renato da Silva, que transplantou os fígados de três pacientes no hospital de base apenas na última semana. É muito triste para nós quando chega um doente com um tumor avançado, que eu poderia oferecer para ele a cura, se ele tivesse vindo um ano antes. Nós temos todos esses recursos. E o hospital de base, a faculdade de medicina, agora está ampliando ainda mais. Nós estamos trazendo radioterapia, nós estamos trazendo PET scan, ou seja, para oferecer que o nosso objetivo maior, o paciente do SUS, um tratamento de nível internacional. Os pacientes com câncer no fígado têm menos de 5% de chances de sobreviver. Mas estudos feitos nos Estados Unidos apontam que o diagnóstico precoce aumenta a sobrevida em até 70%. Na detecção precoce é quando você pode oferecer um tratamento curativo, que é o transplante hepático. Então, isso envolve custos. Você tem que, por exemplo, fazer a cada seis meses uma ultrassonografia para detectar o câncer precocemente, para depois você pedir outros exames, tipo tomografia, ressonância magnética e entrar numa lista de transplante.